Queridos leitores e queridos alunos, ao longo de mais de 30 anos, eu tive o privilégio de desenvolver uma das raras teorias mundiais sobre o processo de construção de pensamentos, que provavelmente é a última fronteira da ciência, porque tudo é pensamento. Toda ciência é construída através e pelo pensamento. As artes são confeccionadas, estruturadas, lapidadas, através dos pensamentos. A filosofia também, igualmente as relações humanas, são pautadas pelos pensamentos. E mesmo toda a emocionalidade, por exemplo, você não consegue amar se não for através dos pensamentos. Porque se você não utilizar o pensamento ou a sua intelectualidade, você não consegue identificar o objeto amado, a pessoa que você ama, aquilo que você ama. E você não consegue odiar, rejeitar, excluir, se também não for através dos pensamentos. Porque o pensamento é que identifica o objeto ou o fenômeno da rejeição, da angústia ou do constrangimento que você vivencia. Então o processo de construção de pensamento, de fato, é a última fronteira da ciência. E a teoria que eu desenvolvi, que se chama teoria da inteligência multifocal, não estuda apenas o foco da construção de pensamentos, mas também o foco da construção do eu, como líder da mente humana. O eu representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a identidade de um ser humano. Você sabe que você é diferente de bilhões de outros seres humanos, que você tem características de personalidades, preferências, gostos, que você tem visão de vida, você tem seus relacionamentos por causa da identidade. O teu eu, portanto, ele representa a sua consciência crítica. E ele individualiza você, diferenciando de bilhões de outros seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, te leva a ter consciência que você faz parte do tecido social, do teatro da humanidade. E além do foco do eu como líder da mente humana, a teoria da inteligência multifocal estuda os papéis conscientes e inconscientes da memória. A memória é uma grande colcha de retalhos. Ela tem milhões, talvez bilhões de janelas ou arquivos que são vivenciados, experimentados e registrados no córtex cerebral. Portanto, os papéis conscientes e inconscientes da memória estão ligados à base da formação da personalidade. Se você é uma pessoa impulsiva ou uma pessoa autocontrolada, é porque você tem milhares de janelas com milhões de dados que dão sustentabilidade a essas características de personalidade. Se você é tímido ou ousado, também porque você tem milhares de janelas ou arquivos que dão subsídios para expressividade espontânea da timidez ou da ousadia. Se você é bem-humorado, relaxado, flexível ou mal-humorado, contraído, tenso e rígido, radical, é porque você tem também milhares de janelas com milhões de dados que dão sustentabilidade a essas características de personalidade. Indicando que uma pessoa expressa essas características não porque o eu quer. O eu representa o gestor da mente humana, o líder da psique, como eu disse, a identidade básica, a consciência crítica. Mas as características de personalidade, elas se expressam independente do eu. Então, uma pessoa não é tímida porque o eu o deseja. Uma pessoa não é ousada porque o eu o deseja. Uma pessoa não é pessimista, mórbida, autopunitiva ou alegre, contemplativa e relaxada. Porque também o eu deseja espontaneamente expressar essas características de personalidade. Elas se expressam porque você tem arquivado nos solos do córtex cerebral plataformas de janelas ou de arquivos que levam espontaneamente você nos mais diversos estímulos, nas mais diversas situações a expressar, reagir, colocar em destaque tais características ao longo do traçado da sua própria existência. E não apenas estuda recordando o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como líder da mente humana e os papéis conscientes e inconscientes da memória. A teoria da inteligência multifocal também organiza, trabalha um dos mais importantes programas de prevenção de transtornos emocionais, inclusive de suicídios e desenvolvimento da personalidade global, que é o programa de gestão da emoção. Gestão da emoção implica no eu impugnando pensamentos perturbadores, reciclando emoções tensas, também reinventando o próprio ser humano no caos, para que você transforme perdas em ganhos, crises, em sabedoria, fracassos, em sucessos. Portanto, é fundamental o programa de gestão da emoção, até para você proteger a sua própria mente, caso contrário, ela será a terra de ninguém. Por exemplo, você tem uma propriedade, uma casa ou um apartamento, pode ser alugado ou pode ser escriturado, você tem essa posse, mas de qualquer maneira, uma vez que você está na sua casa ou apartamento, alugado ou de sua propriedade, o estranho não pode invadi-la sem sua autorização, porque você vive numa sociedade onde o direito à privacidade, à sua propriedade é fundamental. Mas se você não tiver a gestão da emoção, a mais complexa propriedade, a mente humana, o território da emoção, se torna a terra de ninguém. Uma crítica, uma rejeição, um hater, um fracasso, uma decepção invade o seu psiquismo e pode te encarcerar, levar você a perder o encanto pela vida, se estressar, desenvolver altos níveis de ansiedade ou irritabilidade, às vezes até se autopunir e se apequenar de maneira atroz. Portanto, a sua mente precisa ser protegida, o território da sua emoção precisa filtrar estímulos estressantes. E você só consegue isso quando você aprende a gerir a emoção. Claro que pessoas conseguem intuitivamente, sem um programa educacional ou sócio-educacional, sem um treinamento básico. Tem pessoas que intuitivamente aprenderam que não devem gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si, não devem comprar aquilo que não lhe pertence, uma ofensa, uma injustiça, uma mágoa. Enfim, tem pessoas que intuitivamente têm mais autonomia. Mas se você aprender ferramentas de gestão da emoção, essa autonomia vai ganhar musculatura. Aí você vai conseguir filtrar estímulos estressantes de maneira muito mais adequada. Você vai reciclar o lixo mental, por exemplo, a autocobrança e a autopunição, de maneira mais inteligente, contínua. Porque teu eu treinou, geria os seus pensamentos e administrar a sua emoção. Então, o programa global de gestão da emoção, ele envolve toda a administração psíquica das emoções e dos próprios pensamentos. E o quinto ponto, ou o quinto elemento da teoria da inteligência multifocal é estudar a lógica do conhecimento. O que é o conhecimento? Quais são as bases onde nós produzimos o conhecimento? E o que podemos caracterizar como um conhecimento que seja profundo, factível, capaz de nos levar a elaborar um raciocínio esquemático, um raciocínio lógico, um pensamento estratégico? É fundamental conhecermos o próprio conhecimento. E é fundamental também entendermos que a verdade é um fim inatingível. Porque quando você produz qualquer tipo de conhecimento, você tem um estado emocional, ou você está em um estado emocional. Então, o que sou, ou como estou, meu estado emocional, e o que sou, meu estado mental, minha personalidade, interfere no processo de construção do conhecimento. Então, minha emocionalidade, como estou, e minha personalidade, o que sou, e a cada dia nós acrescentamos centenas de experiências, milhares de informações do córtex cerebral, e sofremos micro mudanças sem percebermos. Assim como um pequeno e diminuto botão de flor, que você olha para um ramo e nem consegue detectar. Mas dia a dia, milímetros são acrescidos naquele botão e vai havendo um desenvolvimento. De repente, a flor desabrocha e parece que foi num passe de mágica. Na verdade, foi um crescimento contínuo, espontâneo, onde pouco a pouco, quase de maneira imperceptível, aquela flor se desenvolveu. Características também de personalidades saudáveis ou doentias, saudáveis como a autonomia, doentia como a insegurança, são desenvolvidas também espontaneamente. Janelas vão se formando e aos poucos, ao longo de meses e anos, plataformas são construídas, que são milhares de janelas que dão estrutura e densidade à nossa personalidade. E as pessoas, às vezes, não entendem por que determinadas pessoas conseguiram ser mais saudáveis que outras, mais otimistas, mais líderes, ousadas do que outras, que são mais seguras, mórbidas, vê sempre problemas à sua frente. É porque espontaneamente elas desenvolveram características de personalidades saudáveis. Agora, essas características podem ser desenvolvidas espontaneamente, ao longo das relações humanas, das relações com os pais, com os professores, com os colegas de trabalho, com os amigos, com as adversidades da vida e também com os apoios que nós recebemos. Só que é possível que o nosso eu treine as ferramentas de gestão da emoção, treine as habilidades para que ele possa liderar os pensamentos e dar um choque de lucidez em nosso lixo mental, por exemplo, ao sofrimento por antecipação ou a ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Quando o nosso eu tem uma atitude de reciclar as intempéries que se passam em nossa mente, os construtos, os conhecimentos que ao invés de imprimir a autonomia, a capacidade de se reinventar, produzem timidez e o medo de sair do casulo, medo do que os outros pensam e falam de nós, enfim, quando a construção de conhecimento é contra o desenvolvimento da personalidade, o nosso eu, se ele for bem encorpado, treinado para gerir a psique de maneira adequada, ele vai redirecionando o processo de formação de janelas à memória, o processo de construção de plataformas de janelas e, consequentemente, ele direciona para janelas saudáveis ou janelas lightes e ele vai reeditando janelas traumáticas ou janelas killers e nós vamos imprimindo um processo de formação da personalidade com habilidades socioemocionais que nos tornam mais saudáveis. Então, reitero, muitas pessoas desenvolveram características de personalidade saudáveis intuitivamente ou, às vezes, até por alguma influência de professores, dos pais, do relacionamento com os amigos. Mas se não houver um programa de gestão da emoção adequadamente para entendermos, inclusive, o processo de interpretação, que é o quinto elemento da teoria da inteligência multifocal, o processo de construção de conhecimentos e o processo de formação de pensadores, que está incluído no bojo do processo de interpretação e de construção de conhecimento, então nós vamos ter dificuldades de entender, por exemplo, quem vem sem risco triunfa sem glórias. Essa é uma variável do processo de formação de pensadores. Não vamos entender que a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Toda vez que você se sentir apequenado, diminuído, não belo, não inteligente, não capaz, você vai registrando janelas traumáticas que retroalimentará a sua timidez, insegurança, autopunição e sentimento de incapacidade. Mas se o teu eu atua como protagonista da sua história, você vai interferindo no roteiro e vai dirigindo cada vez mais o seu script, vai deixando de ser um espectador passivo, como normalmente centenas de milhões o são, para não dizer bilhões de seres humanos que são passivos com respeito ao processo de formação da personalidade, ao processo de construção de plataformas de janelas saudáveis que vão gerar espontaneamente as habilidades socioemocionais mais relevantes para que tenhamos uma mente livre com uma emoção saudável. Habilidades essas como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações ou resiliência, a empatia, a capacidade de ousar, de se reinventar, capacidade de dar tantas chances quantas necessárias para nós, quando nós falhamos, e tantas chances quantas necessárias para os outros, apostando neles, mesmo que nos decepcionam. E também habilidades como a flexibilidade, o altruísmo e a solidariedade, tudo isso reflete uma mente, como eu disse, livre, criativa, produtiva, proativa e uma emoção saudável, prazerosa, rica, mais bem-humorada. E quando eu falo uma emoção saudável com essas características, eu não estou falando de uma felicidade utópica e nem uma felicidade obrigatória. Você pode se obrigar a ser feliz, quanto mais você se obrigar, mais você tem chance de se estressar, porque você é imperfeito vivendo numa sociedade imperfeita. Então, não se obrigue a ser feliz, treine a sua emoção para ser feliz e treine ter consciência crítica que não há céu sem tempestades, não há prazer sem angústias, não há felicidade sem estresse e ansiedade. A nossa historicidade emocional passa entre invernos e primaveras. E saibam que as principais flores, ou as flores mais notáveis das primaveras, são gestadas na escassez hídrica dos invernos, nos ventos cortantes e também nas baixas temperaturas. Quem tem medo das intempéries, das crises, dificuldades, das vaias, das rejeições, está fora do jogo da vida. Porque no jogo da vida tem invernos e tem primaveras, tem aplausos e tem vaias, tem ganhos e tem perdas, tem crises e tem oportunidades para que possamos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então conhecer o funcionamento da mente sobre esses vários focos, o foco, o mega foco do processo de construção de pensamentos, que como eu disse é a última fronteira da ciência, o mega foco do processo de formação do eu como líder da mente humana, o mega foco ou o foco fundamental dos papéis conscientes e inconscientes da memória, inclusive a teoria das janelas da memória, as janelas neutras, que não têm quase conteúdo emocional, que representam grande parte das janelas ou dos arquivos que estão registrados no córtex cerebral, e também as janelas traumáticas ou killers, e as janelas saudáveis ou lights, esse foco também é fundamental para que possamos cada vez mais termos autonomia, sermos gestores da nossa própria mente. E, consequentemente, o programa de gestão da emoção acaba ganhando musculatura, porque nós entendemos o funcionamento da mente, pelo menos o básico, o mínimo, para que essa gestão possa ser bem treinada, para que possamos viver numa sociedade complexa, com relações complexas, com experiências complexas, onde muitas vezes nós passamos por dificuldades e conflitos que são imprevisíveis e que não estão debaixo do nosso controle. Mas se nós compreendemos a mente humana nessa perspectiva, com esses focos, nós podemos, de fato, escrever os capítulos mais importantes da nossa história, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. E reitero, só para que vocês entendam, porque tudo isso é muito difícil de entender, o último foco é o processo de interpretação, o processo de construção do próprio conhecimento, e o processo de formação de pensadores, para que nós possamos sair do rol da mesmice e da mediocridade, e quando eu falo mediocridade, estou falando do ponto de vista grego, da média, ou do comportamento, ou da intelectualidade mediana, para termos uma mente mais brilhante. Reitero, uma mente criativa, imaginativa, ousada, proativa, para darmos respostas inteligentes nas mais diversas situações estressantes que nós vivenciamos. E, após abordar o básico, ou pelo menos os focos básicos, da teoria da inteligência multifocal, eu quero dizer que, ao longo da minha jornada, como pensador e como construtor de conhecimento, eu tive o privilégio de desenvolver e descrever algumas síndromes. A primeira síndrome é a síndrome do mal do logos estéreo. O excesso de informação não quer dizer a qualidade da construção das ideias. Einstein, com cerca de 26 a 27 anos, produziu uma das teorias mais complexas da ciência, a teoria da relatividade. Ele era jovem e ainda atua em vários aspectos, uma pessoa intimista, com viés depressivo, que não foi um brilhante aluno, e nem foi um brilhante professor, não conseguiu se colocar numa universidade. Então, não foi a quantidade de dados de Einstein que determinou a sua capacidade de construir novas ideias, ousar, criar e ver um mundo com outros paradigmas. Foi, na verdade, a maneira como ele reorganizou os dados. A ousadia da construção dos dados. A arte da dúvida. Onde ele aplicou na teoria mecanicista de Isaac Newton, que muito tempo antes dele, um a dois séculos antes dele, desenvolveu teorias brilhantes, inclusive sobre a força da gravidade. Isaac Newton foi um dos maiores gênios da humanidade. Mas estava lá o jovem Einstein, numa firma de patentes em Berna, sem nenhum apelo intelectual, sem um orientador, um professor, doutor, dando as diretrizes para que ele pudesse pesquisar, construir conhecimento. Não, não havia nada ali que houvesse um grande apelo intelectual. Ele carimbava documentos, analisava documentos para se estabelecer as patentes das novas descobertas, mas ali naquele ambiente ele desenvolveu a arte da dúvida, a arte da ousadia, entendeu que quem vence sem riscos triunfa sem glória e desenvolveu também o mais complexo de todos os pensamentos, que é o pensamento antidialético, é o pensamento anticódigo, é o pensamento rebelde aos símbolos da língua. O pensamento que respeita e usa os símbolos da língua é o pensamento dialético. Eu estou falando em português, algumas pessoas ou milhões de pessoas falam em mandarim, em chinês, outras pessoas falam em francês, ou outras usam o código da língua anglo-saxona, do inglês, enfim. Os códigos linguísticos estabelecem as bases do pensamento dialético, que é o pensamento mais lógico e mais bem formatado, mas não é o pensamento mais profundo, mais rebelde às convenções e mais imaginativo. O pensamento mais complexo é o pensamento antidialético. Ele é o que liberta o imaginário, Ele que te faz criar personagens, ambientes e circunstâncias todos os dias na sua mente. Ele também te faz, nos sonhos, criar circunstâncias, ambientes e que até te perturbam. Ou te animam quando você entra no sono REM e começa a desenvolver a sua imaginação. O pensamento antidialético, portanto, é fundamental para desenvolver a criatividade. E eu descrevi a síndrome do mal do logos estéreo, ou seja, o excesso de informação, ele pode ser contraproducente, porque não é a quantidade de dados, mas é a organização dos dados que dá a relevância das ideias, que dá a dimensão da criatividade, a ousadia e assim por diante. Os físicos, bons físicos e os bons engenheiros da atualidade têm provavelmente mais informações do que Einstein tinha com 25, 26 e 27 anos. Por que eles não desenvolvem brilhantes teorias? Por que não ousam criar novas ideias? Reitero, porque não é a quantidade de dados. É a maneira como você liberta o imaginário para reorganizar os dados, mais uma vez lhe digo, é a maneira como você usa a arte da dúvida para duvidar de tudo aquilo que te controla, para duvidar do conhecimento vigente na ciência, dos paradigmas considerados verdadeiros, para duvidar, inclusive, do seu sentimento de incapacidade. Infelizmente, na era em que nós estamos, o mal do Logos Estéreo, ele tem feito parte da essência de centenas de milhões de seres humanos. E milhões de pessoas que fazem as universidades, incorporam milhares, ou talvez centenas de milhares e milhões de informações, mas eles apenas são repetidores de dados, eles não são construtores ousados de informações, por isso eles não conseguem fazer a diferença no teatro das empresas, no exercício da sua profissão. Eles não desenvolvem brilhantes ideias capazes de mudar o status quo do ambiente onde trabalham e vivem. Mal do Logos Estéreo. Logos quer dizer conhecimento estéreo, porque o excesso de conhecimento pode tornar uma pessoa repetidora de informações e não uma construtora de novos conhecimentos. A segunda síndrome que eu descobri é a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gestão da emoção, sem gestão dos próprios pensamentos, esgota o cérebro. Pensamos tanto e envolvemos a emoção nessa construção que acabamos por ter sintomas evidentes de um estresse cerebral altíssimo pela hiperaceleração de pensamentos, tais como acordar cansado, dores de cabeça, dores musculares, às vezes nó na garganta, ou pressão no peito. Tem pessoas que têm diarreia quando estão tensas, ou pessoas que têm dores que migram no seu corpo, inclusive essas dores, elas refletem um estado de tensão cerebral que representam um grito de alerta suplicando para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Esses sintomas frequentemente fazem parte da síndrome do pensamento acelerado, são sintomas psicossomáticos. A origem é psíquica, é emocional e refletindo-se no corpo, no soma. E além disso, há sintomas psíquicos que fazem parte da síndrome do pensamento acelerado. Por exemplo, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, falta de paciência, as pessoas são muito agitadas, querem tudo rápido e pronto, dificuldade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Além disso, dificuldade de conviver com pessoas lentas, uma pessoa acelerada ama estressar os outros, quer que todo mundo viva no seu ritmo frenético. E além disso, dores de cabeça, como eu já citei, ligada à insônia. Tem muitas pessoas que não dormem bem, elas vão para a cama, colocam a cabeça em um travesseiro, estão com dores de cabeça, ou estão tensas, agitadas, e não conseguem passar do estado de vigília para o estado de sono. Portanto, tem um sono de má qualidade, demoram para dormir, depois quando dormem, acordam várias vezes, ou despertam, e não conseguem dormir mais. É um sono não reparador, e como eu disse, capitaneado por alguns sintomas psicossomáticos. E também, déficit de concentração, e déficit de memória, que é muito comum, ou que são comuns, na síndrome do pensamento acelerado. Outra síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, e a infelicidade de saber que está na base da agressividade, da violência, inclusive das guerras, da destruição humana, até da autodestruição, e dos suicídios, é a síndrome predador-presa. Ou seja, no exato momento em que você está num foco de tensão, quando alguém te contraria, te ofende, ou quando você está diante de uma plateia e tem medo de expressar suas ideias em público, entra alguns copilotos inconscientes que fazem parte daquele primeiro foco que eu lhes disse, o foco, a primeira tese, a primeira grande ocupação da teoria da inteligência multifocal, que é o processo de construção de pensamentos. Há quatro copilotos inconscientes que constroem cadeias de pensamentos sem autorização do eu, que representa o líder da mente humana, como eu disse, a capacidade de autonomia e a consciência crítica. O eu é o centro consciente do psiquismo humano. Agora, quando uma pessoa está numa situação de estresse, detona o gatilho, pode abrir janela, quilha, em milésio de segundos. O terceiro fenômeno, a âncora da memória, atua e fecha o circuito. E o quarto fenômeno entra em ação, que é o alto fluxo. Ele começa a ler e reler apenas aquela janela aberta. e isso é muito sério. Por exemplo, quando um filho decepciona um pai ou uma mãe, o primeiro ato do teatro mental não é consciente, não entra o eu gerindo ou tendo plena administração do psiquismo. Naquele momento, os copilotos do eu entram em cena, detonam o gatilho diante da contrariedade do filho ou do aluno em sala de aula diante do professor ou os casais que entram em atrito na relação interpessoal. Enfim, quando existe uma decepção, uma contrariedade, detona o gatilho, abre uma janela traumática ou quilha em milésimos de segundo e se o volume de tensão dessa janela for muito grande, a âncora vem e fecha o circuito, gerando a síndrome predador-presa. Ou seja, quem nos desacata, nos decepciona, nos contraria, acaba se tornando um predador nosso e fechamos o circuito. E o quarto fenômeno, o autofluxo, começa a ler e reler. E naquele momento, quando se estabelece a síndrome predador-presa, nós não raciocinamos, porque o eu não entra em cena. E é por isso que a melhor resposta num foco de tensão, quando nós entendemos, estudamos a síndrome predador-presa, é não dar respostas. É você não reagir pelo fenômeno, bateu, levou, ação e reação. É você se recolher e fazer a oração dos sábios, se auto-questionar. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Quem me decepcionou? Por que me decepcionou? Quem me contraria? O que está por detrás desta pessoa? Quando eu tenho tal atitude, eu retomo a capacidade de liderar a mim mesmo. ou seja, o eu não entra no primeiro ato do teatro mental, nos primeiros segundos, mas segundos depois, se eu faço a técnica da mesa redonda do eu, se o eu questiona por que que eu fui ofendido, em que circunstância eu fui ofendido, que está por detrás da pessoa que me machucou e feriu, o eu, portanto, entra em cena no segundo ato, gerindo a emoção e administrando os pensamentos. Por isso que o programa de gestão da emoção é muito importante. Caso contrário, nós vamos reagir pela síndrome predador-presa. Ou vamos encarar o outro ou a outra como predador e como presa nós vamos nos intimidar ou reagir agressivamente, porque até o animal dócil, acuado, ele reage instintivamente e é capaz de tomar atitudes agressivas. Então, quando o eu faz a oração dos sábios, ele retoma como se fosse o manche numa aeronave a direção e os instrumentos de navegação e ele começa a pilotar a aeronave mental de maneira adequada. O outro ou a outra deixa de ser presa ou predador e nós também deixamos de ser presa ou predador, deixamos de elevar o tom de voz, reagir pelo fenômeno bateu, levou, pressionar, criticar de maneira desproporcional para nos tornarmos elegantes. Às vezes até elogiar quem nos decepciona. Eu valorizo você, você é inteligente, você é brilhante, agora pense no seu comportamento. Você desarma a pessoa e você se desarma também, porque no segundo momento você acabou usando de estratégias para se tornar líder de si mesmo, gestor da sua emoção, diretor do processo de construção dos seus pensamentos. E a outra síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que ela acomete milhões de pessoas no mundo é a síndrome da intoxicação digital. Infelizmente, os celulares capitaneado pela utilização excessiva através de entrar nas redes sociais ou jogos de videogames não são inocentes. Quando uma pessoa começa a utilizar por dezenas de minutos ou horas os celulares, o cumprimento de onda azul pode alterar o ciclo da molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, que é a melatonina, prejudicando, portanto, o motor da vida, levando as pessoas a terem um sono de má qualidade, um sono entrecortado e acordar muitas vezes fatigada. e além disso, também mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. E isso é muito grave. Quando você tira o celular de um adolescente ou de um adulto por algumas horas ou um ou dois dias, você vai ver síndrome de abstinência, como irritabilidade, insatisfação, angústia, vazio existencial e até insônia e humor depressivo. E além disso, as pessoas que vivem intoxicadas digitalmente, querem tudo rápido e pronto, não tem paciência para nada e tem asco ou aversão ao tédio e à solidão, sem saber que o tédio e a solidão são importantes etapas para a criatividade, gera uma ansiedade vital que estimula você a ter curiosidade, estimula você a explorar novos caminhos, a você ter sonhos, conhecer novas pessoas, a libertar seu imaginário para dar respostas notáveis nas mais diversas situações estressantes que você passa. Mas as pessoas querem eliminar o tédio, querem eliminar a solidão, querem eliminar a angústia de não estar fazendo nada. Isso é um reflexo, é um sintoma claro da intoxicação digital que é uma síndrome reitero que gera aversão à rotina, asco ou aversão à solidão e a solidão branda é fundamental. A solidão intensa pode gerar o auto-abandono, isso é prejudicial, mas a solidão branda e o tédio brando são importantes. Gera também impaciência, gera necessidade de querer que as coisas aconteçam a velocidade enorme e também leva as pessoas a não terem calma para dialogar, para trocar experiências, para cruzar os mundos, ou seja, para que elas possam ser seres humanos em construção, capaz de falar dos dias mais tristes da sua história para que seus filhos aprendam a entender que não há céu sem tempestades e também a incapacidade de falar das suas lágrimas para que os seus amigos, os seus alunos entendam que é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa história, dos momentos mais dramáticos da nossa existência. Então, cuidado, celulares, o excesso de interação com o mundo digital pode gerar a síndrome da intoxicação por aparelhos ou a síndrome da intoxicação digital. O mundo digital aumentou a produtividade, aumentou a comunicabilidade, aumentou a produtividade nas empresas, mas também infelizmente encarcerou centenas de milhões de pessoas que não conseguem inclusive ter um caso de amor consigo mesmo, nem conseguem encontrar o mais importante endereço, o endereço na sua própria mente. Um forte abraço.